Como é que eu vou? Olá galera! Hoje a gente está aqui no carro e a gente vai fazer aqui o nosso primeiro vídeo dentro do carro, né? E a gente vai dar umas voltas aqui e vocês vão ver como é que está. Vai estar muito da hora, hein? E a gente vai botar uma música aqui agora. Não interessa isso. Ah, eu abri aqui só a janela mesmo. É alemão essa música para vocês que não sabem, tá? A gente vai andar um pouco aqui nessa rua. Está balançando um pouco. Da hora, né? Vocês estão vendo? Estão andando aqui agora. O que a gente vai fazer aqui? Bom, esse aqui é o primeiro vídeo dentro do carro, tá, galera? Não sei onde eu estou indo agora, tá? Estou indo bem nessa aula. Estou pensando que está assistindo esse vídeo obviamente, né? E... Eu aposto que vocês estão gostando da música mesmo que seja alemão, né? Eu não.